Eu sei que entre nós ainda tem jeito Vem pra perto do meu peito Vem ouvir meu coração Ligar qualquer casal que ama briga E não é por uma intriga que se acaba uma paixão Você já fez as mal e põe lá fora Diz que agora não tem volta Nosso amor tem que acabar Te juro, não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas te peço, amor, não vá Brigue comigo, mas não vá, amor Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste se o seu calor Brigue comigo, mas não vá, amor Brigue comigo, mas não vá, amor Eu não conseguiria te esquecer Sem teu carinho eu sei que vou chorar Brigue comigo, mas não vá Eu sei que entre nós ainda tem jeito Vem pra perto do meu peito Vem ouvir meu coração Brigar qualquer casal que ama briga E não é por uma intriga E não é por uma intriga que se acaba uma paixão Você já fez as mal e põe lá fora Diz que agora não tem volta Nosso amor tem que acabar Te juro, te juro, não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas te peço, amor, não vá Brigue comigo, mas não vá, amor Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste se o seu calor Brigue comigo, mas não vá, amor Brigue comigo, mas não vá, amor Eu não conseguiria te esquecer Sem teu carinho eu sei que vou chorar Brigue comigo, mas não vá Brigue comigo, mas não vá, amor Brigue comigo, amor Brigue comigo, amor Brigue comigo, amor Brigue comigo, amor Mas me deixar jamais A minha silva, na seresta Depois de tanto amor, você me pede pra esquecer Pra nunca mais te procurar, que foi tudo engano Depois de tanta luz, eu vi brilhando em seu olhar Como é que eu posso aceitar, que já não te amo Que já não te amo Quem vai tirar de mim, essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer, depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim, essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer, depois que você matar meu coração Depois que eu descobri, o quanto é bom amanhecer No mesmo quarto com você, em teus braços dormindo Não dá pra apagar, como se fosse num papel Que voa longe, vai pro céu Pouco a pouco sumindo Pouco a pouco sumindo Quem vai tirar de mim, essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer, depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim, essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer, depois que você matar meu coração Depois que eu descobri, o quanto é bom amanhecer No mesmo quarto com você, em teus braços dormindo Não dá pra apagar, como se fosse num papel Que voa longe, vai pro céu Pouco a pouco sumindo Pouco a pouco sumindo Quem vai tirar de mim, essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer, depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim, essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer, depois que você matar meu coração Só vou te esquecer, depois que você matar meu coração Só vou te esquecer, depois que você matar meu coração Oh, paixão, menino! Senta aqui, preciso falar sério com você Não quero deixar para outro dia Só quero que você diga a verdade Se ainda me ama, então por que a gente briga tanto assim? Então por que às vezes você chora E diz que vai embora? E agora, o que vou fazer sem ter os seus carinhos? Eu sei que vou sofrer, ficar sozinha Eu sinto que é o fim da nossa história Meu amor, pra que brigar? Você sabe que eu te amo Senta aqui, preciso falar sério com você Não quero deixar para outro dia Só quero que você diga a verdade Se ainda me ama, então por que a gente briga tanto assim? Então por que às vezes você chora? E diz que vai embora E agora, o que vou fazer sem ter os seus carinhos? Eu sei que vou sofrer, ficar sozinha Eu sinto que é o fim da nossa história E agora, o que vou fazer sem ter os seus carinhos? Eu sei que vou sofrer, ficar sozinha Eu sinto que é o fim da nossa história E agora, o que vou fazer sem ter os seus carinhos? Seu corpo é uma fonte de desejos Me fascina com seus beijos Tudo que faz lembrar você Te vejo em meus sonhos Um pensamento Não te esqueço um só momento Este amor Que me faz sofrer No meio da noite uma dor me consome No meu desespero No meu desespero eu grito seu nome Distante assim é tão ruim E isso me dói demais Preciso tanto do seu amor Com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Teu amor é uma semente Meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Teu amor é uma semente Meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim No meio da noite uma dor me consome No meu desespero No meu desespero eu grito seu nome Distante assim Distante assim é tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto do seu amor Com ele eu tenho paz Pobre de mim Pobre de mim Pobre de mim Vivendo assim Vivendo assim Sem ter você aqui Teu amor é uma semente O meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Teu amor é uma semente Meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Teu amor é uma semente Aline Silva Aline Silva Na Serestra O sol secou Tão atrevido, penetrando na coxina Eu posso ver, todo o seu corpo descoberto linda, linda E uma vontade, me queima todo, me pedindo pra ficar Faz um relógio, logo desperta, tenho que trabalhar Me aproximo, ponho meu corpo no seu corpo devagar Suavemente, beijo seu rosto para não te acordar E num esforço, eu vou sair de deixar aqui meu coração E no meu carro, me acompanha uma tal de solidão E no trânsito agitado, eu sofro Todos os meus pensamentos estão com você Num retrovisor, eu vejo seu rosto Dá vontade de voltar e te amar de novo Mas o trabalho me chama, tenho que te esquecer Me aproximo, ponho meu corpo no seu corpo devagar Suavemente, beijo seu rosto para não te acordar E num esforço, eu vou sair de deixar aqui meu coração E no meu carro, me acompanha uma tal de solidão E no trânsito agitado, eu sofro Todos os meus pensamentos estão com você Num retrovisor, eu vejo seu rosto Não dá vontade de voltar e te amar de novo Mas o trabalho me chama, tenho que te esquecer Tchê, 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 meni Amor, fique comigo Não me deixe agora Só me falta morrer Quando eu ouço você dizer que vai embora Pensar em me perder Para mim é um castigo Eu só sei lhe querer Preciso de você Amor, fique comigo Não quero seu adeus Te peço piedade pro meu coração Que vai mergulhar no mar de solidão Na triste ausência dos carinhos seus Eu lhe considero mais feliz dos homens Ter você comigo Você é meu mundo, é o ar que respiro Querida, eu não aceito o seu adeus Tchê, 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 meni Amor, fique comigo Não me deixe agora Só me falta morrer Só me falta morrer Quando eu ouço você dizer que vai embora Pensar em me perder Para mim é um castigo Eu só sei lhe querer Preciso de você Amor, fique comigo Não quero seu adeus Não quero seu adeus Te peço piedade pro meu coração Que vai mergulhar no mar de solidão Na triste ausência dos carinhos seus Eu me considero mais feliz dos homens Ter você comigo Você é meu mundo, é o ar que respiro Querida, eu não aceito o seu adeus E eu lhe considero mais feliz dos homens Ter você comigo Você é meu mundo, é o ar que respiro Querida, eu não aceito o seu adeus Hoje que a noite está calma E que a minha alma esperava por ti Apareceste afinal Torturando este ser que te adora Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Não me despreze A noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Um abraço especial Pra galera de São Paulo A galera do Ceará Hoje que a noite está calma Hoje que a noite está calma E que a minha alma esperava por ti Amanheceste afinal Torturando este ser que te adora Volta 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 Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Não me despreze A noite é nossa E o meu amor E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Por toda a vida Pensando em ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Pensando em ti Quem é você Que me escreve Cartas de amor Que simplesmente me enfeitiçou Mas nunca quis se identificar Quem é você Quem é você Que toda noite liga pra mim Que me faz jura de amor sem fim Depois desliga sem me dizer Quem é Não me interessa Não me interessa o que você seja Só que existe em seu coração Não ligo pra cor, dinheiro ou beleza Nada é lindo como a paixão Quem é você Me diga logo Seja quem for Quero saber Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Quem é você Me diga logo Seja quem for Quero saber Estou apaixonado por você Oh, paixão bandido E identificar Quem é você Quem é você Quem é você Que toda noite liga pra mim Que me faz jura de amor sem fim Que me faz jura de amor sem fim Depois desliga sem me dizer Quem é Não me interessa o que você seja Só que existe em seu coração Não ligo pra cor, dinheiro ou beleza Nada é lindo como a paixão Quem é você Me diga logo Seja quem for Quero saber Estou apaixonado por você Quem é você Quem é você Me diga logo Seja quem for Quero saber Estou apaixonado por você 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 Oh, paixão Cada palmo dessa estrada Eu conheço, vem Vou levando minha vida Nesse vai e vem Não tem chuva, não tem sol Não tem noite, não tem dia Cada cidade que passo, levo alegria Quantas estrelas já vi, iluminando o céu Madrugada de sereno, molha o meu chapéu Já passei tantos janeiros, já senti tanta saudade Cada ida, cada volta é só felicidade Minha vida é segurar as rédeas do espozante Lobo na estrada, fera no volante Louco, apaixonado, mas que viajante Minha vida é igualzinha, vida de um peão Também tem saudades no meu coração Onde vai seu cavalo, vai meu caminhão Alô Raimundo Campego Esse é moral Bora cabral dos paredões E cada palmo dessa estrada Eu conheço bem Vou levando minha vida nesse vai e vem Não tem chuva, não tem sol Não tem noite, não tem dia Cada cidade que passo, levo alegria Quantas estrelas já vi, iluminando o céu Madrugada de sereno, molha o meu chapéu Já passei tantos janeiros, já senti tanta saudade Cada ida, cada volta é só felicidade Minha vida é segurar as rédeas do espozante Lobo na estrada, fera no volante Louco, apaixonado, mas que viajante Minha vida é igualzinha, vida de um peão Também tem saudade Também tem saudades no seu coração Onde vai seu cavalo, vai meu caminhão Minha vida é segurar as rédeas do espozante Lobo na estrada, fera no volante Lobo, apaixonado, mas que viajante Minha vida é segurar as rédeas do espozante Minha vida é igualzinha, vida de um peão Também tem saudades no meu coração Onde vai seu cavalo, vai meu caminhão Aline Silva, uma seresta Obrigado Obrigado Ô pressão, menino É muito amor no coração Aline Silva, na seresta Já é tarde É quase madrugada eu não dormi Com você no pensamento a insistir E eu não durmo sem falar contigo Só liguei Liguei pra te dizer que eu te amo Dos momentos que felizes nós passamos Se morres, irá morrer junto comigo E ao dormir E ao dormir Sozinha Estiver em seus lições Abrace o travesseiro e pense em mãos Na impressão irá sentir o meu calor Não vai Agora já que eu vi E posso sonhar Sentir as suas mãos A minha faga Vivendo na paz Desse amor Essa é pra meu chifre, menino Como pode Dois seres Como nós viver assim Eu louco por você, você por mim E agora tão distante sem amor Vá dormir E sonhe com nós dois no paraíso De mãos dadas Caminhando no infinito E pra sempre desfrutando deste amor E ao dormir Sozinha Estiver em seus lições Abrace o travesseiro e pense em mãos Na impressão irá sentir o meu calor Vai Agora já que eu vi Posso sonhar Sentir as suas mãos A minha faga Vivendo na paz A minha faga Vai Agora já que eu vi Posso sonhar Sentir as suas mãos A minha faga Vivendo na paz A minha faga Ligado Mais um pra vocês Eita paixão, menino Por que você sempre me deixa tão triste assim? Por que você sempre quer me destruir? Essa paixão marcada dentro do meu peito Você me disse que não tinha jeito Por que você quer acabar comigo? Por que você sempre destrói o meu coração? Me deixando assim Me deixando assim Nesta solidão Você não sabe o mal que me faz Eu já me cansei Eu já me cansei É ódio demais Não quero deixar Esse amor pra trás Vem aqui Venha logo Vem ficar comigo Eu já me cansei É ódio demais Não quero deixar Esse amor pra trás Vem aqui Venha logo Vem ficar comigo Por que você sempre me deixa tão triste assim? Por que você sempre quer me destruir? E essa paixão marcada dentro do meu peito Você me disse que não tinha jeito Por que você quer acabar comigo? Por que? Por que você sempre destrói o meu coração? Me deixando assim Nesta solidão Você não sabe o mal que me faz Eu já me cansei É ódio demais Não quero deixar Esse amor pra trás Vem aqui Vem aqui Venha logo Vem ficar comigo Eu já me cansei É ódio demais Não quero deixar Esse amor pra trás Vem aqui Venha logo Vem ficar comigo Eu já me cansei É ódio demais Não quero deixar Não quero deixar Esse amor pra trás Vem aqui Venha logo Vem ficar comigo Eu já me cansei Eu já me cansei Vem aqui 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto